O tradicional banho de mar à fantasia de Manguinhos na Serra neste ano ficará apenas na lembrança. A pandemia de Covid-19, que impede as aglomerações, transformou a alegria dessa época do ano em temor pelo contágio do novo coronavírus. Neste bar, o proprietário disse que a folia será diferente. No lugar de confete e serpentina, álcool em gel e máscara. É totalmente diferente do que Manguinhos costumava viver. Para a gente, uma grande expectativa, como será esse carnaval. Porque já que não vai ter banda, não vai ter bloco, não vai ter nada. Então, é uma grande expectativa nossa. E a nossa equipe está preparada, está todo com máscara, a gente está usando álcool, para que não haja nenhum problema de contaminação. No município, estão proibidas todos os tipos de comemorações, em locais públicos e também comerciais. Nós estamos rigorosamente sintonizados com o governo estadual. Nós já temos nossas ações integradas já programadas, já planejadas. Vai se iniciar às sete horas da manhã do sábado de carnaval e se encerra às quatro horas da manhã da quarta-feira de cinzas. A fiscalização contará com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também da Guarda Municipal do município da Serra. O trabalho será realizado em toda a cidade, mas com foco no litoral. Nós iremos percorrer todo o litoral, com mais atenção no litoral, mas todo o município será fiscalizado. Não serão toleradas manifestações públicas. Bares e restaurantes poderão trabalhar, funcionar normalmente, até às 20 horas, mas sem nenhuma conotação de aglomeração de festas, de música alta, que dê conotação de carnaval. Então, assim, a gente não... seremos implacáveis. A Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiros e a nossa fiscalização, fará apreensão de equipamentos de som, se for necessário. Para os moradores, a proibição vem em boa hora. Tem que existir uma fiscalização com muito afinco para poder evitar a aglomeração, porque muitas vezes eles vão até X horas, depois daquela hora que realmente a fiscalização vai embora, é que começam aqueles tocadã, é funk, é tudo, esses carros de som que aparecem aqui. Aí que é um perigo, é um perigo, porque a gente fica preocupado em manchar o nome da comunidade com relação à confusão. É briga, pode vir até a gente a obras, como já teve aqui em carnaval. A gente fica preocupado. E quem presenciar desrespeito às regras pode e deve denunciar. Então, nós estaremos de plantão com quatro turnos, pode ligar para o 190 da Polícia Militar ou então para o nosso telefone, que é o 999-512321. Nós estaremos de plantão e estaremos fazendo as abordagens para inibir qualquer tipo de manifestação.